Galerita, começaram mais um vídeo, semana 14 dos desafios, deixa eu mostrar aqui pra vocês bem rapidão, ó. Semana 14... Cadê? Aqui ó, Vasculi Baús da Oi ou do 7, 25.000 XP e o local é esse que eu tô caindo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse local aqui, embaixo do cruzamento cremoso, só você marcar aqui e pegar o baú, beleza? Que o baú vai tá do lado de uma pedra, se eu não me engano. Tô caindo aqui, vamos ver, vamos ver. Ali, 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 ó. Baúzinho já tá ali, só você vir e pegar ele tranquilamente, beleza? Chegou aqui, ó. Só vir aqui, ó. Pegar ele e desafio completo, beleza? Aí, ó. Até tirei aquele printzinho. Perfeito. Deixa o likezão, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, que eu sempre ensino a fazer todos os desafios aqui no canal. E é isso, se possível, use o código GabrielGF na loja e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!